Item de número 9, processo número 48500-20205-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a proposta de revisão do plano de universalização da área rural da SELG, SELG Distribuição, da Companhia Energética do Piauí Cepisa, das Centrais Elétricas de Rondônia, CEROM, e da Companhia de Eletricidade da Amapacea, a partir de 2015. Relatou o diretor André Pertone. Bom, aqui é uma sequência de três processos, o item 9, o item 10, na verdade 4, o item 11, não, o item 11 está fora, 9, 10 e 12, que trata de abertura de audiência pública para tratar de prazo da proposta de revisão do plano de universalização de algumas concessionárias. Então, aqui, conforme aprovou o secretário, estamos tratando da SELG, da Cepisa, da CEROM e da CEIA. A gente faz um relato do que vem sendo o Luiz para Todos, e teve um pedido de revisão desses planos por passo da distribuidora. Então, estou no parágrafo 8 do relatório, que é os pedidos de revisão dos planos de universalização rural das concessionárias e a análise da SELG foram apresentados pelos documentos indicados na tabela 1. Então, a CEIA fez o pleito de, por meio eletrônico, a CELG, tal ofício, a CEPIS e a CEROM, e a SIRD, por meio de notas técnicas específicas, mas todas datadas de 16 de julho, fez análise de cada um desses planos, e é o que nós vamos poder abordar na fundamentação, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 9 a 12, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.427.96. Então, senhores diretores, destaca-se que a ANEL revisou o ano de universalização das distribuidoras em três ocasiões. Nas duas primeiras ocasiões, o ano de universalização se vinculava à execução do plano Luiz para Todos. Na última, admitiu-se excepcionalmente, conforme o artigo 4º, parágrafo 6º da Resolução 488, o prazo adicional em relação ao PLPT. E com a prorrogação do PLPT até 2018, por força do decreto 8.387, de 2014, e por considerar a manifestação das distribuidoras, e aí no caso são as distribuidoras aqui que estamos apreciando, CEA, CELB, CEPISA e CERON, A SRD verificou a necessidade, então, de revisar os planos de universalização rural, cuja previsão original, o encerramento era em 2010, no caso da CEA, e em 2014, no caso da CELB, CEPISA e CERON. E a superintendência avaliou, dentre outros aspectos, a capacidade técnica, a capacidade econômica e a financeira das concessionárias para atender as metas de universalização. E apresentam-se, então, as propostas de revisão do plano de universalização encaminhada por cada uma dessas distribuidoras. Então, nós temos que, no caso da CEA, a prorrogação do PLTT de 2014 para 2018, realizada pelo decreto 8.387, que contemplou, no caso da CEA, com informações do NME, a definição de metas para executar 11.308 ligações entre 2016 e 2017. E, no pedido de revisão, a CEA solicitou postergar o ano limite para o alcance da universalização rural de 2010 para 2018. Informou a existência de 5.605 solicitações a serem atendidas com o recurso do PLPT, para alcançar, então, a universalização em 16 municípios e o investimento, presumido, é de 102 milhões de reais. E, na nota técnica 55, a SRD considerou que, na realidade, existe 11.308 ligações na hora da CEA a serem feitas e que o investimento estimado é de 73 milhões de reais. No âmbito do PLPT, isso foi informado pelo MME, segundo o ofício 62 da Secretaria de Energia, o que representará um impacto estimado de praticamente 0,7% na receita da distribuidora. E, desse modo, por considerar as informações do Ministério quanto às metas do PLPT até 2017, as justificativas apresentadas pela CEA e a análise realizada, a SRD propôs acatar parcialmente o pleito da concessionária para prorrogar o ano limite para se alcançar a universalização rural de 2014 para 2017, e não 2018 como pleiteado pela concessionária. Adicionalmente, a superintendência propôs a seguinte distribuição anual para alcançar a universalização rural na CEA. Então, universalizado quatro municípios, em 2016 seriam dois, e em 2017 os dez restantes, o que abrangeria os 16 municípios do estado do Amapá. E a ideia aqui, senhores diretores, é não se pronunciar a respeito. A gente tem o pleito da CEA 2018, tem análise da área técnica que julga razoável alcançar em 2017, e a gente vai propor, nesse momento, colocar a matéria em audiência pública por um mês. Aí, na sequência, a gente faz as devidas análises, fruto das contribuições. No caso da CELG, a prorrogação do PLPT de 2014 para 2018, conforme informações do MMR, é programar a execução de 6.160 ligações. No pedido de revisão, a CELG solicitou os prostergar para 2020, informou que faltam 26 mil ligações, e um investimento de R$ 463 milhões. O que fica claro aqui nesses pleitos, a gente pode observar, de acordo com o relato avança, é que a empresa apresenta um número de ligação e um valor de investimento, e o Ministério está apontando outro, que nem sempre bate. Então, nessa audiência pública, a ideia, até com refinamento da análise da nossa área técnica, é chegar a um valor, bater o valor de solicitação e de investimento, e isso vai ser primordial para definir o ano limite da universalização. Então, na nota técnica 54 da SRD, no caso da CELG, a superintendência avaliou que o cadastro de solicitação de ligação apresentado pela concessionária validou 18.154 ligações. Observe que a empresa informou a existência de um cadastro com 26 mil. Então, a SRD propôs acatar parcialmente o pedido da CELG, para prorrogar o limite, então, para 2017, não 2020, aqui está sintetizada a quantidade de ligações. No caso da CEPISA, também a prorrogação do PLPT de 2014 para 2018, contemplou-se, no caso, conforme a informação do Ministério, reprogramar a execução de 25.521 ligações, a CEPISA solicitou postergar o ano limite para 2018, não 2014, noticiou a existência de um cadastro de 25.521 solicitações e um investimento de 385 milhões. A SRD avaliou o cadastro e identificou, validou de fato, aqui no caso da CEPISA, coincidiu com os 25.521 demandas informadas e um investimento que difere, ao ver da SRD, o investimento não é de 385 milhões, mas sim de 193 milhões. E aí, apresenta-se aqui, então, a distribuição para o município. E no caso da CEROM, a empresa informou a existência ainda de um cadastro de 17.800 solicitações, faz o pleito para que seja alcançado em 2018, e comunicou ainda a existência de outro cadastro contendo 1.257 solicitações para as quais o atendimento seria realizado mediante a implantação de um sistema de geração de energia com recursos da CCC. Ainda conforme a distribuidora, no caso a CEROM, o atendimento a esse cadastro demandaria investimento de 271 milhões. Na nota técnica 51, a SRD avaliou o cadastro de solicitação de ligações apresentada pela concessionária e validou 8.376, sendo 6.410 pelo PLPT e 1.926 com recursos próprios, e um investimento bem inferior ao pleiteado, ou seja, a concessionária indica 217 milhões, a SRD valida 65 milhões. E por considerar as informações recebidas no Ministério sobre a prorrogação do PLPT até 2016, e as justificativas apresentadas pela CEROM, a SRD propôs acatar parcialmente o pedido da distribuidora com a prorrogação do ano limite para alcançar, então, a universalização em 2016 e não em 2018. E apresenta aqui a quantidade de municípios e ligações a serem feitas por ano. Então, observa-se que, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 488, as solicitações de atendimento à área rural, cujas obras, compreendam exclusivamente extensão, reforço, melhoramento de rede, intenção inferior a 2,3 KV, inclusive instalação ou substituição de transformador, devem ser executadas segundo o prazo e as condições estabelecidas pelas condições gerais de fornecimento disciplinado na Resolução 414. A SRD registrou que, mesmo após atingir o ano limite para a universalização, permanece o direito a atendimento sem ônus para os solicitantes que se enquadrem nos critérios de universalização estabelecidos na 10.438. E, dessa forma, ultrapassando o ano limite para a área de concessão e para cada município, as distribuidoras devem observar os prazos e as condições estabelecidas nas condições gerais de fornecimento, independente dos contratos em curso com programas de edificação rural, a exemplo do PLPT. Conforme preconiza o artigo 27, parágrafo 1º da 414 da ANEL, inclusive para solicitações que superarem as metas estabelecidas no período. E quanto às antecipações de atendimento ocorrida até a publicação do decreto 8.387 de 2014, a SRD propôs que fosse mantido, então, o entendimento anual da ANEL nas revisões do plano de universalização anteriores de que a restituição deve ocorrer até a data da universalização do município vigente, a época da antecipação, salvo as que possuírem tratamento específico e outras resoluções. Recomendou ainda que a antecipação ocorrida após a publicação do decreto sejam restituídas até o novo ano limite da universalização definido pela agência. A SRD assinalou ainda que, caso haja a prorrogação do ano limite de universalização de determinado município, os solicitantes devem ser informados da alteração conforme determina o artigo 21 da 488. E, por fim, a SRD recomendou realizar a audiência pública para acolher subsídios e informações adicionais sobre as propostas de revisão de universalização da CES, a UGDIC, PISA e da CEROM. E, por considerar que a proposta da unidade organizacional reúne as condições necessárias para a submissão à audiência pública, que considera-se que deve ser aprovada a sua realização. E, nesse sentido, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.2005.2015, de 57, voto pela abertura de audiência pública de 30 de julho a 29 de agosto, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de revisão do plano de universalização da CELG, da CEPISA, da CEROM e da CEIA. É o voto. Em discussão. Bem, eu considero, nesse processo todo, nós estamos abrindo a audiência pública, importantíssimo. Eu acho que, realmente, a universalização é algo importante. Eu diria que tem alguns pleitos aqui, que eu, no outro caso da CEL, por exemplo, pleiteou uma extensão do prazo até o ano 2020. Eu acho inconcebível isso. Sinceramente, eu acho que, nos dias atuais, com o nível de universalização que nós já temos, com todo o programa, os programas, né? Porque tem vários programas. Sei que, por exemplo, em Pernambuco, teve programa de âmbito estadual que antecipou muito a universalização. Agora veio o PLPT, que foi extraordinário, no sentido também de agilizar a universalização. Se, nos dias de hoje, privar um potencial consumidor de energia elétrica desse bem tão essencial, não justifica. Eu notei aqui no relato do doutor André que o impacto dessa universalização do que falta nas diversas distribuidoras é muito pequeno. Na CEIA, por exemplo, 0,7% da receita, que equivale mais ou menos ao mesmo impacto na tarifa. Ou seja, para completar a universalização, ter um impacto na tarifa de algo em torno de 0,7%. Na CELG, 1,1%. Na CEPISA, 0,6%. Na CERON, 0,7%. Quer dizer, está muito próximo de alcançar esse objetivo. E todo o esforço que foi feito pelo governo federal, no sentido de viabilizar o programa, eu acho que essa bandeira da universalização, as empresas têm que empunhá-la e têm que realmente priorizar e fazer o melhor esforço no sentido de alcançar esse nível o quanto antes. Eu acho que uma evolução que foi feita no regulamento também importante é essa ideia de tratar a concessionária por município. Porque também não faz sentido manter a categoria de não universalizada de uma concessionária por conta de poucos municípios, que a maioria já está considerada universalizada. Então, isso também eu acho que é importante. Então, eu acho que essa audiência pública é oportuna e a gente precisa agilizar. Eu faço esse apelo à área SRD, o máximo a análise para fecharmos esse assunto. Porque tem de longa data essa grande incerteza com relação à universalização. Até pelo conceito que vê o programa Luz para Todos, o PLPT, que, no meu modo de ver, um pouco que desvirtuou, inclusive, o princípio da universalização, que o PLPT veio no sentido de facilitar, agilizar. E, muitas vezes, ele foi entendido como tendo ele a capacidade de postergar a universalização. Ao contrário, ele veio no sentido de facilitar. Então, ele é um programa importante para mitigar o impacto na tarifa, que, às vezes, tinha algumas concessionárias, ainda tem algumas que têm um impacto um pouco maior. Não é o caso dessas quatro aqui. Eu acho que o impacto é muito pequeno e é bem-vindo, sem dúvida, o apoio do programa Luz para Todos. Mas, se não tiver, o recurso da concessionária, o impacto que tem na tarifa é muito pequeno, que dá perfeitamente para ser absorvido. Bem, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública de 30 de julho a 29 de agosto de 2015, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de revisão do plano de universalização das concessionárias CELG e distribuição da CEPISA, da CERON e da CEIA. Próximo item. Obrigado.